Música Caraca, 3 vídeos em uma semana? Pior que a semana termina no sábado, então ainda vai ter mais um pessoal Mas isso aqui é pra passar pra vocês uma dica bem interessante O tio DVD espertinho já falou sobre isso ontem de noite Mas eu e o Fabiano Regra, que somos parceiros, combinamos pra lançar hoje o vídeo Que a turma da Banggood entrou em contato pedindo pra gente divulgar o envio direto pro Brasil É o Brasil Direct Mail, que vai estar disponível a partir da próxima segunda, ou seja, dia 23 de janeiro Ah, mas eu já conhecia esse negócio É, mas o detalhe é que a partir de agora ele vai estar disponível pra quase tudo que é produto E vocês vão receber as roupas de vocês em até 20 dias Eu tenho o pacote que já tá há mais de 90 dias dando banda em Curitiba Já visitou a Opera de Arame, já visitou a Catedral Metropolitana, o Museu Oscar Niemeyer, não aguenta mais Segundo eles, o envio vai ficar na faixa dos 31 reais E compras abaixo de 50 dólares não vão ter tributação Que? 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 Justo, foi isso que eu perguntei pra eles também E eles me responderam que a Banggood já tá há 3 meses fazendo testes E já mandou mais de 200 pacotes e nenhum foi tributado Bom, eu certamente vou testar e já sei inclusive o que eu vou comprar Né, porque... isso aqui já deu o que tinha que dar Ah, e outra coisa, o parcelamento sem juros que até o início do ano foi prorrogado até o dia 14 de fevereiro E agora é possível parcelar compras de até 900 dólares Então é isso aí pessoal, notícia boa pra quem quer comprar coisa baratinha Notícia boa pra quem quer comprar coisa cara Se é baratinho não vai ser taxado, se for um pouco mais caro E se for taxado ao menos vai receber em até 20 dias Tá bom pessoal, é isso aí, vamos que vamos Se curtiu o vídeo deixa um joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada, um abraço E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada E a gente se vê no próximo vídeo, falou gurizada